Música Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vossas senhorinhas um novo episódio da nossa série de Wondertrading Pokémon Shield Estamos aqui em Motostalk para trazer ao lado desse cartaz, desse Tilton horroroso, depois da box comida aliás, né? Onde nós vamos mostrar pra vossas senhorinhas a box dos feios, sim, pra mim, os piores Pokémons originais da região de Galar Lembrando que na box feios e possivelmente na box bonitos que a gente for fazer, eu só vou pegar Pokémons originais dessa região Por exemplo, o Garboldor não estaria aqui, embora eu ache o Garboldor bonitinho, tá? Mas o Garboldor não entraria aqui, por quê? Porque ele não é de Galar, ele não é original dessa região, ele veio pra essa região Mas, aqui nós temos então o Bleep Bug, que tem um caso curioso, porque o Orbital, a última forma do Bleep Bug, é um Pokémon muito maneiro Pra mim, um dos mais lindos dessa região, dos originais, né? Que também tem um Shine tão lindo quanto Mas nós temos o Bleep Bug aqui, porque ele é fake e dói com esses olhos meio esquisitos, essa gravata meio bizarro Ele é um Pokémon com um conceito meio estranho, né? Nós temos o Tilton aqui também, que é de... Esse bicho aqui é um Squirtle com uma Stomp, eu não entendo qual é a ideia dessa porra Eu sei que ele tá puto, tá ligado? A cara dele, ele literalmente Tilton, entendeu? Que é o nome dele esse O nome dele é Tilton, ele tá realmente puto Do lado nós temos o Impidimp e Fake Dói, que também é um outro caso curioso, que é o Grimmsnore É um dos Pokémons mais legais no quesito design dessa região E o Impidimp é Fake Dói Nós temos o Rolly Kolly também, que também é outro Pokémon que o conceito dele é... Sei lá, ele é... Literalmente um monociclo Ele só tem uma rodinha O Karkon também é feio, que é a segunda evolução, né? O Qualosal até que é legal, mas o Karkon também é bem feio Mas o Rolly Kolly está aqui Nós temos o Drampa, que é o Tréboro do One Piece Medonho, não precisa nem falar nada Nós temos o Actovish, que pra mim, de todos os fósseis Ele é o mais esquisito deles, tá? Então, mesmo que ele não faça... Até que faça um certo sentido pelos tons, né? Ainda assim, eu acho esse bicho muito medonho Eu acho a cara dele muito esquisita Mas é aqui que eles estão E nós vamos, obviamente, colocá-los eles na box Pra gente poder verificar eles lá no nosso acampamentozinho Antes de fazer a nossa troca Vocês sabem que eu gosto de fazer isso Vai ter os bichos medonhos? Vai ter os bichos medonhos Vai dar jump scare em vocês? Com certeza Mas nós vamos fazer Let's go, vamos ver como é que ele está aqui em Motostom Será que a gente vai pra Wild Area? Não, imagina, pra onde é que a gente foi, mano? A Game Freak, ela joga a gente em umas dimensões nada a ver, né? Vamos lá, Tré, chega aqui, meu filho Meu Deus, olha esse bicho Deixa eu ver que carinha que você faz Você abre a boca? Isso aqui é uma boca? Eu não sei se isso aqui é uma boca, tá? Fala pra mim se isso aqui é uma boca, meu filho Não chega tão perto, velho É assustador Não é nada É só a cara Mas eu não sei Eu não consigo entender o seu conceito Vem cá, Tréboro Vem cá Doff Vem cá, meu filho Tá vindo todo mundo Olha o Impedip medonho correndo É a box mais feia da história Mano, olha esse bicho, velho Olha que coisa esquisita, mano Meu Deus do céu Cadê o sorriso, simpático? Mano, um sorrisão pra galera aí Mano, um sorrisão Ah, é Um sorriso bonito, né? Parece um Pluto de Chernobyl, tá ligado? Olha isso, mano Parece que eu tô dublando ele Eu sou Medonho Ok, vem cá, Blip Bug Deixa eu ver você aqui, vai Não, vem cá Você tá vindo já, é uma impressão minha? Eu acho que já tava vindo, né? Já tava vindo Você demorou só um ano e me dá a carinha dele Que coisa medonha, velho Vem cá, Tilton Vem cá também, Impedip Vem cá também, Rolly Colly Vamos todo mundo pra cá, vem O Impedip já vem fervoroso Olha isso Ele vem só no ódio Meu Deus O outro passou fervoroso Ah, você podia ter guardado a linguinha, né? Quando aproximar Vem a ser fofinho, né? E tu, meu cidadão? Nossa, é aqui que é a sua frente? What the fuck? Cara, esse bicho é ele O conceito dele não é Não dá pra entender, tá, né? Vem cá, Tilton, meu filho Você tá me ignorando, rapaz? Vem cá, eu quero ver se você ri Olha os passinhos Olha a cara desse bicho, mano E aí, meu filho? Olha essa cara desse bicho, mano Ai, bichinho fake dói, velho Ok, no problem Vamos lá, vai Vamos fazer a troca deles Lembrando, povo Eu sempre volto aqui na nossa box Pra poder colocar os pokémons aqui Toda vez que sai um episódio Sempre tem pelo menos um comentário De alguém falando Ah, é só trocar direto Não dá pra trocar direto, tá, gente? Você tem que Você tem que fazer pouco a pouco, tá? Tem que vir aqui Colocar pouco a pouco Todos eles alinhadinhos Na nossa box Onde tá o Pikachu Não tem como, né? Nossa party, aliás Só dentro da box Por isso que eu tenho que vir aqui trocar, tá? Senão eu ia direto pro Undertrade, sim Mas not heavy combo Letters go, bora Isso aqui em inglês é de qualidade, né? Vamos lá, letters go Vamos mandar o nosso lindo É zoeira, tá? Quem acompanha a série Sabe que não é tão ruim assim É que às vezes entra gente nova Que não entende essas paradas, né? Só as piadas internas Mas olha, vamos lá Pra primeira troca Primeira troca feita Vamos mandar este belo Tréboro Este Drampa maravilhoso Pro Kenneth Vamos lá, Kenneth Receba então este Drampa E me mande, por favor Algo decente Vai, pra gente começar Com o pé direito Gorgast Legal Gorgast Gorgast é um Pokémon Que você só recebe Via trocas Pelo Pumpkaboo E é um dos meus Pokémon favoritos Eu gosto muito do Gorgast Achei ele um Pokémon Com design muito maneiro Que poderia estar na box de comida também Né, Gorgast? Porque você é uma abóbora Eu acabei de falar Que eu gosto muito dele Tré, agora eu tô querendo Comer o bicho Tré Você vê que o cara aqui Tem um coração majestoso, né? E também é bem inteligente Que ele come mesmo No botão certo, né? Vamos lá então Gorgast Tiveu 60 Capturado da Wild Area Provavelmente Vamos andar então Este Rolly Colle E vamos ver Que a gente consegue Este Rolly Colle, aliás Ele não tem a Flame Body, né? Porque é a partir do Carcow Que você recebe Mas assim que ele evoluir Ele vai ter Porque é a ability A ability não A nature pronta pra isso, né? Mas ok Let's go bora Ok Vamos mandar este lindo E maravilhoso Rolly Collezinho Que por causa da sua nature Mudará quando evoluir A sua belíssima ability E vamos trocar Para receber Um Ok Ok Pelo menos vira um Golizopode Que lindo Eu já tenho Wimpod Já tem Nossa Só vi que pôr Só vi que pôr Parece eu no RPG Só vi que pôr Deixa eu dar uma bizoiadinha aqui Este aqui É da França, né gente? Eu sei que é da França, né gente? É da França Meu Deus, França Meu Deus, França Só vi que pôr Meu Deus, França Por quê? Por quê? Eu não sei Eu não sei Deixa nos comentários Se você sabe Porque rapaz Eu não faço a mínima ideia Vamos lá Vamos ver o que este belíssimo Impedimp Que é feio no momento Mas vai virar um Grimmsor Muito boladão Vamos ver ele indo pro Mark E Mark Me manda alguma coisa boa, cara Que seu coração Seja envolto de alegria É Ok Você mandou a fase inicial Do maconha Aliás, se você não sabe O nome do maconha Do Machamp Na França É maconha Aliás, tá? Coloca no YouTube aí Machamp Maconha E delicioso Com o maior meme Da história Que esse mundo já viu Ah, beleza Sério, o nome dele é maconha É, sério É complicado A França é um país Difícil pra Pokémon Vamos mandar o Tilton E vamos ver quem a gente ganha Tilton, meu querido Tilt O nosso oponente Que nós vamos mandar O Brogan Tilta ele Não eu Me dá alguma coisa boa Deixa ele tiltado E não eu Um Eevee Olha lá Um Eevee é sempre legal Principalmente se for de outra região Aí vai ser ótimo Isso Um Eevee japonês Perfeito, cara Porque eu tenho Quatro Eevees nacionais Uma fêmea e três machos Então eu vou poder Indiferentemente Poder hibridar E tentar pegar o Eevee Shine Sem precisar do Ditto Porque como vocês sabem O Ditto foi nerfado nesse jogo, né O que é um pouco triste Mas ok, no problem O Ditto transa menos Agora, basicamente Vamos lá Vamos mandar o Bleepbug aqui Que é o nosso Whirlpool genérico Dessa região Ou Caterpie genérico Ou Scatterbug genérico Whatever Chame como você vai entender Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa boa E sinceramente Mesmo não sendo uma coisa boa Que a gente vai receber agora O Eevee já valeu a pena Já É o Furico Grande Furico Furico vai receber o Bleepbug E vai receber o Furico o que? O Rotote Ok Belíssimo o Rotote que eu já tenho Eu gosto de Noctowl, né Mas Rotote sempre dói na alma Quando você recebe um Não tem problema não Não tem problema não O Eevee como eu falei Já me salvou, cara O Eevee já me dá alegria No meu coração Sinceramente Vamos mandar agora o Arctowish Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa linda Por esse Pokémon Medonho Nessa box horrorosa, né Mas tudo bem Ok, vamos mandar para o Christopher Esse Arctowish Christopher, meu filho Receba esta coisa E me mande o que em troca? Um Shellmet Ok Uma merda Essa última troca Mas tudo bem Não tem problema Eu achei que era o Pokémon Que mais poderia atrair Alguma coisa boa E veio o Shellmet Mas tá aí Vamos dar aquela Bisulhadinha final Na nossa box Dos Pokémons feios Conseguimos Gorgast Bom que eu registrei Conseguimos o Sovik Paul Conseguimos o Machop Conseguimos esse Eevee Que foi uma aquisição maravilhosa Para o meu grupo De Pokémons Shiny Que é onde eu vou conseguir pegar, né Obviamente O nosso Rotote E também o nosso Shellmet Então tá aí Essa foi a nossa box Dos Pokémons feios Não foi um resultado maravilhoso Mas pelo Eevee Já valeu a pena Na verdade foi a minha box favorita Só por causa do Eevee mesmo Mas tudo bem De alguma forma Espero que tenham gostado De mais este episódio O Lini Cheiroso É uma série de One The Trade Se possível Deixe o seu gostei Que ajuda muito Mas muito mesmo A sua avaliação positiva É de mente Se ajuda para o canal Um beijo Em vossas nádegas Valeu, falou E até o nosso próximo vídeo Comentado E até o nosso próximo vídeo